Bom dia, galera Hoje mais um pesqueiro novo aqui no canal Pesqueiro Recanto dos Peixes Piracicaba São Paulo Muito verde, muita pira, muito tambacu Vamos ver se a gente acerta Sabadão hoje A Bariá está cheia Vamos ver se nós tínhamos peixinhos para mostrar para vocês O lugar parece que tem muito peixe Muito peixe subindo já na ceva de manhã Top, estrutura da hora Lanchonete grande Bora pescar E ver o que sai E a gente mostra aí Nosso parceiro Fidelis aqui Conhecemos aqui Dá um joinha aí Fidelis Acompanha a nós Gatou um verde Fidelis Um verde O que foi Fidelis? Foi no minhoco Da hora Chicotinho de um metro e meio E aí Samuca Olha quem convidou a gente para vir aqui Estamos juntos É esse aí, né? Samuel Olha que verde bonito Verdão Minhoco Vira aí Vira aí de lado assim Vira aí Aqui no sol Peixe bonito, hein? Peixe lindo Bora soltar Fidelis? Bora Top, hein? Parabéns Parabéns É nós Tirei um xerox ali Desse deles Minhoco Chicotinho de um metro e meio Só o travesso E só no último Porque tem muita boia na água Se enroscar vai ser difícil tirar Caramba, amor Tirei o dedo Varalzinho de fim de semana Ah, tá explicado o porquê da briga, né? Peixe briguando Foi embaixo do aerador Acredita? Soltar? Não, né? Minhoco Top Não é pacu, rapaz O pacu foi só pra começar Pensa num dia difícil, rapaziada Madri foi pro direitinho, ó Tá dando o que veio pra achar uma fresta ali no meio das boias Todo pesqueiro que a gente vai tem um titular do pesqueiro Esse aqui é o titular do recanto Isso aí, foi osso, hein? Nossa, que dificuldade Boiapão? Boiapão, né? Boiapão, eu dei mais perto aqui Tá lá no meião É, foi lá pro meião, agora Deixei mais perto aqui a boiapão Vai ter uma cevadeira Daqui a pouco eu só vi o rebojo do lado Vim correndo Ainda deu cabeleira na carretilha que tava solta, ó O botão de arremesso Mas tá aí Se não pegar amanhã você tá aí Segunda você tá aí de novo Terça É assim, né? Graças a Deus eu moro perto aqui do pesqueiro Tá no céu Pesqueiro da hora Pertinho O lugar é top Pena que hoje a gente pegou um dia muito lotado Mas faz parte Dia de semana Mesmo assim Saiu uns peixes ainda, pô Pesca do final de semana é assim, né? Tem que fazer É bom, mostra a realidade do pesqueiro É, exatamente Dia de semana é mais tranquilo Final de semana Obviamente Enche um pouco mais Pessoal tá de folga, né? Mas ó, pra você ver Hoje saiu peixe pra caramba aí Pro resto da galera, né? Frio É, frio Ladri veio, viu? Tá ali, ó É, veio não Compareceu só, né? Compareceu Peixe aqui joga sujo, né, cara? Nossa, aquele que eu peguei parecia pirarara, o tamba Correu de canto aqui no barranco, cara Foi lá no canto, lá Pegou no aerador Entrou no meio dos... Olha, é verde Vem, papai Vem, vem Verdinha Ah, hein, coisa linda Ah Passar agora eu entendo, hein? Aí, pessoal Verdinha, pequenininha Dez, dois pulinhos Coisa linda Mas aí é emoção, né? Feito sempre a emoção Ó, tamanho da boca Pô, quando aberto Pô, pô, tudo Coisa linda Top Obrigador Fiquei contente Um dia difícil sair um verde é... Ó, ótimo É pra gente ficar... Show Feliz Show de bola Isso aí, vamos soltar? Bora Vou embora valente ainda É isso aí, valeu, irmão Vamos junto É nóis Rapaziada, que dia difícil, hein? Dia trash Mas eu acho que nós vamos dormir por aqui Vamos lá Vamos lá Vem com a manhã no salho de dão, né? Porque hoje Hoje a Adri não veio, viu? Aconteceu um milagre, tá ligado? Acontece, né? Vamos caçar um hotelzinho aqui na cidade Dormir por aqui E vir com esse caminho de novo Vê se nós tiramos Tira o azar E eu, né? Vamos lá do outro lado É isso aí, vamos caçar um lugarzinho pra dormir Uma jantinha E amanhã nós temos de volta Quero agradecer o Samuca É, agradecer o Samuca, parceirão É isso aí Que convidou a gente Fechou, Samuca? Fechou Tô de... Tá de, ó Tá de refletor E refletor Já escureceu Samuca Irmão Obrigado, viu? Valeu, prazerza É nóis Obrigadão pelo convite Valeu Tamo junto Ó, quem quiser vir pro recanto Só pedir dica pra ele Que é o... É verdade É o rei do pesqueiro aqui É o quintal, né? O quintal dele Quintal Fechou? Vamos caçar um lugarzinho pra dormir E amanhã a gente volta Tchau, obrigada Tchau, obrigada Bom dia, galera Voltamos Segundo dia de pesca Aqui no recanto dos peixes A gente dormiu aqui Em Piracicaba No hotel Pescamos ontem sábado E voltamos hoje Domingão Aqui é a lanchonete Agora é 6 horas da manhã Se eu falar pra vocês Que o pesqueiro já tá lotado Vocês acreditam? Tá cheio É um bom sinal, né? Se tá cheio é porque o pesqueiro é bom Vai ser mais um dia difícil pelo jeito Mas vamos tentar Todos os quiosques Com o pescador Todos Vamos atrás dos peixes Tem que fazer O que aconteceu aí, amor? Acabou Vai, ó Tô louco Tava torcendo pra você Segundo que eu perco Vamos atrás de mais, né? É, vamos mesmo E aí, amor? Oxe Achei que ele ia vir aqui Fominha Quer tirar o dedo, né? Ai, não grito mais Ninho Ó, um peixinho bom aqui Eu acho que é um problema Eu vi já Viu? Vi de longe Pesta gelada No minhoco Que é só tá aí Só falta um metro e meio Mais ou menos Soltar? Primeiro do dia Tá bom, né? Uhum Oi Tirei o dedo, amor Agora você é isso Calma Arrasa Minhoco de fundo Você acredita? Tirou Tava com a cevadeira ali Coitada no minhoco E essa vara aqui de fundo Eu coloquei uma do lado da outra Peguei o minhoco Pra pôr na cevadeira Coitada Coloquei no anzol A hora que eu vi Que a gente tinha colocado Bonitinho Era na vara de fundo Ah, aí coloquei errado Aí ele falou Joga assim mesmo Que eu tava pescando de Mocotó Pegou na nadadeira Dorsal em cima Tava xeretando Lá na meu Mocotó Ah, a gente quer falar Tava só isca lá Soltar? Vamos lá Isso Cuidado Esse deu canseira Tá bom Eu até achei que era uma fila Pela briga Mas depois que eu vi Que era pra ir na nadadeira Vamos Isso é demais Esse aqui eu tomei um relo Peguei no minhoco Cevadeira Coitada lá no meio Tomei um relo Consegui resgatar Com a vara Que eu tava usando de fundo Olha lá o que aconteceu Gente Vou tirar um alicate Aqui Aí rapaziada Dublei aqui Eu tô engatado E a Adri pegou um brancão Ali Quem disse que eu ia sair Sem pegar um peixe Bonitão Branquinho Consegue soltar? Vou soltar Ele tá muito Tô com medo de roubar Foi isso embora Tá Que filho Peguei Tirou o dedo Segura aqui Vou tirar o meu Olha Fundeiro nato Fundeiro nato Vou botar ozinho de novo Vou botar ozinho de novo Só na fisgadinha Fisgadinha goiana neles Bonitão Bonitão Saudável Toque É isso aí Estamos chegando ao fim De mais uma pescaria E aí amor Como foi? Não foi nada Foi bom Toda vez você quer Sempre pegar mais né Hoje eu passo Hoje tá passando Pelo que eu passo Mas o lugar é bom Muito peixe Peixe come demais Aqui tá Os dois dias que a gente Que a gente veio Tá cheio Os dois dias Muita boia na água Hoje tá Mesma coisa de ontem Mas hoje a gente pegou mais peixe Ontem a gente tava lá Naquele canto lá Ontem foi fraco Que é o mais raso Aqui é mais fundo Saiu mais peixe Mas é isso aí Pesqueiro Recanto dos Peixes Piracicaba O lugar é bom Tem muito peixe grande Comida Uma delícia O restaurante Banheiro Tudo bem higiênico Tudo bem limpinho Vale a pena Em breve a gente volta Aí num dia melhor Quem sabe Numa época mais quente Que o frio também não ajudou Beleza Mas é isso aí Foi dois dias de pesca Saiu bastante peixe Até deu pra mostrar Beleza Valeu quem assistiu Muito obrigado Fechou? Tamo junto galera Abraço Abraço Tchau 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 Tchau